Música Sem ao menos perceber, vou fazendo minha história Nesse universo realmente impressionante Olhando cavernas, a procura de diamantes Combinando itens, construindo casa De dia ou de noite, fazendo minha jornada Modificações, aumento de diversidade Fica ainda mais legal com os amigos de verdade Yeah, Minecraft É, você conhece Do mundo de povos faço qualquer conversão Onde o único limite é a imaginação Minecraft É, você conhece Do mundo de povos faço qualquer criação Onde o único limite é a imaginação Quando cai a noite, eu preciso ter cuidado Pode aparecer, mobs por todo lado Esqueleto, zumbi, aranha ou creeper Tenha coragem para invocar o Wither Não olhe nos olhos de um Enderman Assim como o Slender te persegue também Mas o que mais assusta é a lenda desse game Herobrine, esse aí é diferente Sua existência é um grande mistério Tudo que se fala pode ou não estar correto Realmente Minecraft é incomparável Nunca nada semelhante tinha sido criado Record de vendas, grande inspiração O canceiro da antiga e da nova geração Vai falar de gráfico, mano Pra um tempo ninguém nunca reclamou De jogar Super Nintendo Você vai jogar Super Nintendo Brasil